O contingenciamento de gastos que está sendo feito nas instituições federais de ensino está chegando a uma fase crítica. Desde o anúncio do governo federal sobre o bloqueio de verbas feito em abril, a Universidade Federal de Santa Catarina já vem tomando atitudes para que as atividades continuem acontecendo. Essas primeiras medidas afetaram basicamente vigilância, portaria, limpeza, auxiliares de cozinha, em que a gente conseguiu renegociar contratos com as empresas que fornecem os serviços terceirizados e reduziu frequência de limpeza, alguns postos de trabalho foram reduzidos, remanejados. Além de outras medidas com relação a combustíveis, frota, redução do repasse de recursos para diárias, para passagem, então com isso se conseguiu uma redução mensal de algo em torno de 1 milhão e 200, que nos permitiu manter o funcionamento ao longo do mês de agosto até meados de setembro. A UFSC precisa de um orçamento de 13 milhões por mês para conseguir manter as suas atividades normalmente. Hoje a Universidade possui um saldo de 17 milhões, ou seja, sobra aproximadamente 4 milhões para o próximo mês. Caso o repasse não seja suficiente para suprir as necessidades, outras atividades terão que sofrer alterações. Algumas alternativas que a Universidade tem pensado em relação aos próximos meses é no cancelamento da semana de ensino, pesquisa e extensão aqui na Universidade, que hoje custa cerca de 200 mil reais. Uma outra alternativa também seria em relação ao funcionamento do restaurante universitário. Hoje o RU atende cerca de 15 mil estudantes. 3,5 mil frequentam o RU todos os dias e são isentos do pagamento de 1,50. A alternativa em relação ao atendimento no RU seria deixar o RU aberto apenas para os estudantes que são isentos aqui na Universidade. De maneira muito prudente, o reitor da Universidade montou uma comissão e solicitou a todos os pró-reitores e secretários que pensassem juntos onde era possível ainda buscar reduções com menores impactos, impacto sempre foi a ver, com menores prejuízos e, sobretudo, com dois desafios fundamentais. Manter o funcionamento da Universidade, porque o risco de qualquer suspensão, de forma geral, é muito grande. O prejuízo para toda a sociedade é muito grande no ensino, na pesquisa, na extensão. E o segundo desafio é garantir minimamente as condições de permanência, sobretudo daqueles estudantes que dependem do restaurante universitário, da bolsa permanência, dos auxílios moradia, porque sem esse tipo de apoio à sua permanência, esses estudantes fatalmente deixam a Universidade. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Essas medidas estão sendo pensadas principalmente para que a UFSC consiga, pelo menos, manter o básico do seu funcionamento. Essas novas medidas levam em conta que não haverá liberação. Muito embora a gente não tenha nenhuma informação do Ministério da Educação sobre isso, mas nós estamos considerando, de forma prudente, como eu disse, que é preciso antecipar algumas medidas para, na hipótese do pior cenário acontecer, ou seja, não vir nenhuma liberação, nós sabermos como agir para manter a Universidade, pelo menos setembro, meados de outubro. Agora resta esperar o começo do próximo mês para saber qual o valor será repassado para a Universidade, e aí sim, enxergar melhor qual é o futuro da UFSC nos próximos meses. Nós precisamos permitir que os sonhos sejam possíveis de ser realizados, e as Universidades são um espaço inclusivo para isso, que projetos de vida sejam feitos, que carreiras sejam construídas. Então, é um comprometimento que não afeta aqui, quem está só aqui dentro da Universidade. Tudo o que está acontecendo conosco hoje afeta cada uma das pessoas, os bairros no entorno dos campos, seja aqui, seja Blumenau, Araranguá, Joinville ou Curitibangos. A Universidade traz vida para essas regiões, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, tudo isso está sendo afetado. Quando as pessoas se derem conta do quanto essa instituição é importante para a vida delas, talvez elas se juntem a nós no fortalecimento das universidades.